Abaixi, foda-a, bota, pedrinho, que hoje tem campeonato, vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho, sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate, nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar, cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola, na hora de ir embora, cê chora. Abaixi, foda-a, bota, 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 bota. Música Música